Música Vamos lá Maranhão, boa tarde pra você, tudo bem? Tudo bem, Língu, boa tarde. Como é que foi, autos pela Série D do Campeonato Brasileiro? A equipe fez o primeiro jogo contra o Salgueiro, né, pelas oitavas de final, ficou no empate jogando lá no estádio Cornélio de Barros. Vamos conferir. Música Os primeiros minutos de uma decisão. Salgueiro e autos mediram forças pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo valendo vaga nas quartas de finais. Uma partida marcada pela palavra equilíbrio. Mais um jogo difícil, nós fizemos uma grande partida, mas o Salgueiro tem uma boa equipe também. Eu acredito que ambos têm condição de passar. Infelizmente, a tabela fez com que a gente se enfrentasse agora. Os dois times, na minha opinião, têm condições de brigar pelo acesso. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai impor o nosso ritmo de jogo. Como nós tentamos fazer nesse jogo, não conseguimos o tempo todo, mas em boa parte do jogo nós tivemos o controle da partida e a gente espera que lá em autos a gente consiga a vitória e a classificação. Os gols do jogo saíram na primeira etapa e foi o alvo verde do Piauí quem abriu o placar. Chute de Rai e Betinho completa. Nono gol do Camisa 19 esse ano e o sétimo no Campeonato Brasileiro. A gente fez um bom jogo. Acredito que até pelas circunstâncias da partida a gente merecia até um resultado melhor. Mas faz parte. O jogo do Matamata é assim mesmo. É hora de descansar. Temos um jogo importante na quarta e depois voltamos a pensar no Salgueiro novamente, que no domingo vai ser a decisão. Procuro sempre estar ajudando meus companheiros nesse campo. Fora também a gente conversa bastante. Feito o que o Santos fala, o papel de liderança não precisa estar com a faixa de capitão para ser líder. Mas eu acredito que é sempre importante estar ajudando dentro de campo. O empate veio minutos depois com o lateral Daniel. Ele encontra espaço e chuta no canto do goleiro Marcelo. Na segunda etapa, o alto sufoca o adversário e tem chances reais de sair do Cornélio de Barros vitorioso. Um dos primeiros sustos veio com o lateral Thiaguinho. Chute rasteiro que passa ao lado da trave. Logo em seguida foi a vez de Juninho Arcanjo, que invade a pequena área e bate no gol, mas para no goleiro Lucas. O desfecho dessa partida será conhecido no próximo domingo no estádio Filipão. Ninguém tem vantagem para o segundo jogo e vitória para qualquer um dos lados garante o vencedor na próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Ciente do peso dos próximos dias, o técnico do alto frisa a união e a força do seu grupo para conseguir o resultado. A cada jogo você tem que estudar dentro da partida e observar os pontos em que a gente pode melhorar dentro do jogo. Vamos aguardar a próxima partida. O importante é que a gente consiga impor o ritmo dentro de casa e buscar o capitão. Há três jogos para conseguir o tão sonhado acesso até a terceira divisão. O Altos escreve sua história, assim como de uma novela. Capítulos em aberto, mas em busca de um final feliz. Trazendo para o Piauí essa situação que deixa a torcida do Jacaré nervosa. É isso mesmo, é cada vez mais perto de conseguir esse acesso. Precisa passar pelo Salgueiro e a decisão acontece no domingo. A equipe do Salgueiro que vem até a capital da manga, a cidade de Altos, e vai estar definindo o Altos, que jogando dentro de casa realmente tem um poderio grande. A gente sabe que nem todo mundo consegue jogar no Filipão. A intenção é conseguir se fazer valer dessa vantagem e conseguir chegar até as quartas de finais. A equipe que jogando lá no Cornélio de Barros já foi bastante superior à equipe do Salgueiro em alguns momentos, principalmente na segunda etapa do jogo. Agora é ver se eles conseguem carimbar essa vaga até as quartas de finais no próximo domingo. Por que nem todo mundo consegue jogar no Filipão, criatura? Porque o estádio Filipão tem um gramado um pouco diferente. Peculiar, podemos dizer. Ai, Jesus. Então que seja pelo menos a favor do nosso Jacaré, porque nós queremos ver o Altos na Série C. Ah, com certeza. Maranhão, e gols do Piauiense? Teve esse fim de semana? Teve esse fim de semana. Primeiro jogo da decisão, né? Já tem gente aí que largou a frente dentro da busca por esse título de campeão Piauiense da temporada 2020. A equipe do 4 de julho recebeu o Picos, venceu por 2x0. Vamos acompanhar os gols aí da partida. Vamos lá. O que aconteceu no sábado lá na Arena Itacoatiara, viu? Primeiro jogo. Agora é o primeiro gol do Dudu Beberibe. Ele que é um nome até conhecido, passou pelo Altos há algum tempo atrás. Foi o que conseguiu marcar, abrir o placar aí pra equipe do 4 de julho. O segundo gol da partida veio aí aos 46 minutos, quase 47, com Ítalo Pica-Pau, né? Acertando o chute rasteiro aí. Chute muito bem colocado e conseguiu ampliar essa vantagem pra equipe do 4 de julho. O segundo jogo dessa decisão acontece lá na cidade de Picos. Amanhã, às 4 horas da tarde, no estádio Ovidio Nunes, a equipe do Picos tem que conseguir vencer por pelo menos dois gols de diferença pra levar pras disputas de pênalti. Se conseguir um placar mais elástico, se sagra campeão, mas situação complicada, né? A equipe do 4 de julho que botou praticamente uma mãozinha já na taça aí de campeão Piauiense. Quer dizer então que amanhã tem resultado. Amanhã tem definições. Coisa boa. Obrigado, viu, Pamela? Boa tarde pra você e boa semana. Obrigada. Tá na rede.